Ai, 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 agora pegou, agora pegou, agora pegou, agora pegou, agora pegou, vai. Aí sangrando, ó, eu acho que é isso, ó. Você não dá fio nada ainda. Eu acho que é bonito. Poxa, que nada. Esse galozinho já tá fazendo, esse galo é o cabelo. Eu tô dizendo que esse galo é o cão, é a cachorra que corre dentro. Eu tô dizendo que esse galo é o cão, é a cachorra que corre dentro. Eu tô dizendo que esse galo é o cão.